Oi amores, comprinhas de padaria, compramos aqui pão francês, três pedaços de pizza para comer agora, pãozinho de leite e rosquinha do Ricardo que ele adora de chocolate e vamos tomar suquinho de pera, bora comer Boa noite amores, bora comer um bis, vou comer um bis aqui agora e depois vou abrir minha revista vou ler as cartinhas e é isso, estou aqui assistindo minha novela agora, descansando, então até depois